Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Cuxins, que hoje eu resolvi fazer aqui com vocês uma maquiagem clássica. Aquela maquiagem que quase não tem erro. Eu digo quase, porque não é uma maquiagem que necessariamente vai ficar bem pra todo mundo, tá? Inclusive, não é o tipo de maquiagem que mais me valoriza, porque tem delineado. Mas como faz tempo que a gente não faz um delineado por aqui, eu decidi trazer. Então, bora lá. Vou começar com essa base aqui, que é a Letain Velvet, da Chanel. Minha cor é a B10. E vamos aplicar aqui. Talvez eu tenha exagerado. Talvez. E eu vou espalhar. Acabamento com a esponjinha e vamos para o corretivo. Essa aqui é da Benefit, que faz muito tempo que eu não uso. Bem no cantinho interno. E aqui. Esse jeito de passar corretivo nessa maquiagem, ele vai ser essencial. Porque a gente vai fazer uma maquiagem toda puxada, sabe? Então, ele também vai ajudar nesse sentido. E aqui. Onde precisa de correção também. Esses dias eu maquiei a minha irmã. E ela tem aqui bem, bem fundo, sabe? E se não corrige bem, fica com aspecto de olheira. Então, precisa apertar bem a esponjinha e ir lá no buraquinho aqui. Porque aqui dela é bem fundinho. Faz até um buraquinho. E nesse buraquinho, corrigir bem. Para que depois não fique um aspecto de olheira. Vou usar aqui essa lapiseira da Bruna Tavares, que faz tempo que eu não uso. Que é... Eu gosto muito dela. A única questão é que eu acho o... Ou a ponta do lápis muito grossa. Então, eu uso com um pincel. Assim. Pego um pincelzinho. Que seja mais fino. Aí eu pego aqui. Interessa. E agora, com o pincel... Eu venho preenchendo. Onde eu acho que precisa de... Cobertura? Não sei. Deixa eu tentar ir direto com a coisita. Ah, deixa eu tentar fazer uma coisa. Não. É muito mole. Ó, posso falar? Não deu muita diferença entre preencher com o próprio produto e preencher com o pincel. Então, o próprio produto é mais prático. Deixa eu só falar os produtos que eu usei. Porque eu tô esquecendo de falar, gente. E eu quero criar esse hábito. Ah, não. Eu falei. A base da Chanel. Falei. O corretivo da Benefit. Esqueci de falar. Mas é o Boing Cakeless Concealer. Na cor 4.25. E a lapiseira da sobrancelha é a BT Brow Shape. Na cor Taupe. E agora eu vou pra esse contorno aqui. Que é da Too Cool For School. É o Art Class by Rodin. E eu vou usar ele aqui para fazer o contorninho do rosto. Eu gosto muito desse produto porque ele não permite que fique muito marcado, sabe? Porque ele é pouco pigmentado. O que também nos diz que não dá certo pra quem tem pele negra. Ou mesmo uma pele mais escura que a minha. Assim, um pouco mais escura vai. Mas uma pele média eu acho que já não dá. Porque ele é muito claro. O que eu tô vendo? Esse corretivo ele não dá certo pra mim quando eu tô com muita olheira. Porque ele tem um subtom frio. Ele é bem rosado. Então ele não corrige a minha olheira que é também fria. Eu preciso de um corretivo com subtom mais quente, mais amarelo. Então aqui eu vou fazer o contorno do nariz bem suave. Pra isso eu pego só o tom do meio do produto. Que é um tom não muito escuro. Essa é aquela maquiagem bem chique, bem clássica. Que eu digo que ela não tem muito erro. Porque dificilmente alguém vai achar feia a maquiagem. Agora, não é uma maquiagem que dá certo pra todo mundo por conta do delineado. Vou usar esse blush aqui Terra. Também da Benefit. Cuidado só que ele é bem pigmentado. Então um nadinha dele já. Não era a cor de blush que eu queria pra hoje. Mas tá. Dá uma amenizada na chinelada. E vou pegar um pouquinho de mais marrom. Vou pegar um pouquinho desse aqui. Que é o Golden Dance da Tracta. Que ele tem um brilho. É. Acho que era mais essa vibe que eu queria. Aí, nos olhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó compacto. Já falamos da polêmica do pó, hein? Vou pegar aqui um pó compacto. E vou aplicar em quase toda a pal... É, toda a pálpebra. Principalmente aqui na pálpebra móvel. Pra selar muito bem essa região. E abaixo da sobrancelha também. É só o côncavo que eu tô deixando meio livre. Mas óbvio que tá esbarrando e tá selando também. E aí, aqui a mesma coisa. Porque como a gente vai passar delineado, pro delineador não ficar carimbando, sabe gente? A hora que a gente abre o olho. Então, eu gosto de dar uma boa selada aqui. Esse é o pó compacto. É o BT Powder. O pó compacto banana da Bruna Tavares. Eu vou usar a paleta da Nina Secrets. A Purple. E eu vou usar esse tom de marrom cinza que tem aqui. Um marrom bem frio. E eu vou usar ele justamente pra dar uma leve sombreada no canto externo dos olhos. Assim, aqui no cantinho. E no côncavo. Eu tenho gostado. Gente, maquiagem é fase, né? Eu tenho gostado bastante de dar essa marcadinha aqui no côncavo. Mas é sutil, tá? E você também não precisa fazer esse passo se você não quiser. Se você tem o olho muito fundo, isso aqui aprofunda ainda mais o olho. Então, pense se é esse o efeito que você quer. Aqui, tá vendo? É sutil. É só pra meio que devolver a sombra que eu tenho nessa região. Cantinho externo. E côncavo. E eu também não vou até o cantinho. Eu faço só o cantinho externo, subo pro côncavo e vou entrando em direção ao canto interno do olho. Mas eu não chego no canto interno. E aqui em cima, pincel bem suave pra esfumar, pra integrar tudo muito bem a pele. Antes de ir pro delineador, eu vou fixar a sobrancelha no lugar com um gel aqui da Cossas. Vamos para o tão temido delineado. E eu vou começar bem no cantinho interno. Deixa eu aproximar aqui a câmera pra vocês verem o que eu estou fazendo. Vou começar no canto interno. Deixa o espelho bem perto do teu rosto. Tem vários vídeos aqui que eu explico o delineado bem passo a passo. Então, aproxima aí o espelho. Que ele fique um pouco mais abaixo do teu rosto. Assim, você vai olhar pro espelho. Mantenha o queixo reto. Porque se você abaixar o queixo, não adianta nada. Você não visualiza. Então, eu mantenho o queixo reto. O olho que se direciona pro espelho. E com isso, eu abro um espaço aqui. Diferente se eu ficar assim, que eu não consigo enxergar o que eu vou fazer. E aí, aqui, eu apoio o dedinho na maçã do rosto. Assim, eu tenho mais firmeza na mão. E com a ponta meio a lateral da caneta, eu vou traçando aos poucos esse delineado. Percebam que eu não faço de uma vez, tá? E aqui, eu vou fazer no cantinho interno, quase que entrando no olho. Bem fininho mesmo. O segredo é mirar na raiz dos cílios. Porque se você mira acima da raiz dos cílios, provavelmente já vai ficar grosso. Então, mira na raiz dos cílios. E vai traçando. E à medida que ele vai indo pro canto externo, aí sim ele vai engrossando. E eu já ensinei isso pra vocês. Eu vou fazer ele escapar antes de chegar aqui no cantinho. Porque o meu olho é caidinho. Então, eu não venho até o cantinho do olho. É importante também ir abrindo o olho, porque ó, tá vendo que aqui tá meio reto? Então, eu preciso engrossar aqui um pouquinho. E aí, aqui, eu quero sair com ele por aqui. E não vou fazer muito puxado, não. Ainda vem máscara de cílios que faz toda a diferença, tá? Ela dá uma disfarçada nas imperfeições. Agora, na minha opinião, o mais difícil é fazer outro olho. Por isso que eu sempre começo pelo olho que eu tenho mais dificuldade de traçar. Porque daí o outro olho que eu tenho mais facilidade, fica mais fácil de copiar o primeiro olho, né? E fazer as adaptações. Porque a gente não tem um olho igual ao outro. Mesma coisa. Bem, cantinho interno. E eu vou ficar quieta. Porque falar e fazer é difícil. Essa caneta tá secando. Eu ensinei também a fazer aquele delineado adaptado pra quem tem a pálpebra caída no final. Pálpebra sobreposta. Que é aquele delineado que a hora que você fecha o olho fica um degrauzinho. E bora que a luz tá indo embora. De máscara de cílios... Ai, a caneta delineadora é a Tattoo Liner. Da KVD. Que não vai mais existir. Não é isso? Se eu não estou enganada. Essa máscara de cílios é a Turbo 7.0 da Eudora. Na versão ultra resistente. Que é aquela versão que não é a prova da água. Mas é mais resistente à água. E eu vou caprichar aqui. Então eu vou ficar quieta. Poder editar essa parte do vídeo. Laura, eu não consigo. Eu já tentei fazer delineado. Não dá. Sei lá, meu olho. Não sei o que. Dá licença que eu vou fazer meu momento jabá. Gente, não esqueçam. Que eu tenho a consultoria, né? Que é uma aula individual. Que eu vou te ensinando passo a passo como fazer alguma maquiagem. E aí você pode me falar. Eu queria aprender a fazer delineado. Ou não. Sei lá. Vou ter uma formatura. Queria aprender a me maquiar pra formatura. Laura, eu queria aprender uma maquiagem. que ficasse boa em mim. Pro meu dia a dia. Pra ir trabalhar. Sabe aquela maquiagem coringa? Pra tudo. Então, a gente... Eu atendo as tuas necessidades nessa consultoria. Né? É online. É uma hora e meia de consultoria. E eu vou te ensinar a fazer com o que você tem na tua casa. Com os teus produtos, né? Claro, às vezes vai faltar um produto muito essencial. Eu vou te dizer, ó. Talvez seja interessante você investir. E nisso aqui. Mas... A ideia é fazer com o que você já tem. Ou também, outra coisa, se você quiser... Ah, eu fiz a aula, né? Gostei e tal. Ou vou fazer a aula, mas eu queria comprar uns produtos. Mas eu queria comprar... Sabe? Com segurança. Sabendo o que vai ser bom pra mim. O que é indicado pra mim. Eu também faço uma lista. Isso é a parte. E não é obrigatório, tá? Eu faço uma lista completa dos produtos que eu acho que são interessantes de você ter. Sei lá, às vezes você não tem um iluminador. Daí eu ponho lá na lista. Ponho mais de uma opção. Levando em consideração aquilo que eu conheci de você. Né? Se você é uma pessoa mais discreta, eu não vou botar um brilho muito visível. Se você tem mais dificuldade de usar produtos em pó. Ou sei lá. Eu, pelas tuas características, eu acho que o produto em pó não é tão indicado. Eu vou te indicar os produtos cremosos. Então, é bem individualizado mesmo. Personalizado. E agora que a gente tá virando o mês, temos vagas para o mês de junho. Maio já era. Mas mês de junho é que eu também... Pode ser que você esteja assistindo o vídeo e já estejamos em junho. Então, ó, caprichei aí na máscara de cílios. Se quiser colocar cílios postiços, coloca aquele bem discretinho pra não tampar todo o delineado que você fez, tá? Agora um batonzinho nude, que também é pra não ter o erro. Contorno. Eu tô usando o BT Lip Shape na cor Beige Camel. Sei lá como é que fala. E vou usar um 945 Stormy Sarah da Maybelline. E temos uma maquiagem podre de chique clássica. Vou soltar aqui o cabelo. Me digam o que vocês acharam dessa maquiagem clássica, né, gente? Bem clássica. Se você gostou, não esquece do like. Isso é muito importante. Me ajuda bastante aqui no meu trabalho, na divulgação desse canal. É só clicar nessa mãozinha assim, nesse joinha. E eu... Nossa, te agradeço muito. Porque realmente faz diferença. Se você não tá inscrito, pode ser que você esteja me conhecendo por esse vídeo. Não sei. Então se inscreva pra não perder outros vídeos. Eu tô sempre trazendo novidades, resenhas de produtos. Tudo do universo da beleza. Então se inscreva. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.